Software Serec Orto. O software Serec Orto, ele apresenta o escaneamento guiado. Antes de iniciar o escaneamento guiado, é necessário realizar a empunhadura correta do scanner Omnicam. A forma correta é esta, segurando como se fosse uma caneta. Esta empunhadura facilita para que você tenha flexibilidade para realizar o escaneamento. O apoio do dedo é fundamental para que você apoie o dedo em determinada região do paciente, para que você tenha uma empunhadura fácil e você mantenha uma distância mínima da área a ser escaneada com segurança. Vamos iniciar então o escaneamento no software Serec Orto com o modo guiado. Lidia a câmera Lidia a câmera Para a realização da guia canina, é muito simples, apenas um movimento de ponta de dedos de lingual para vestibular. E em seguida passamos para o próximo M-arco, sempre respeitando a sequência do escaneamento guiado, lingual, oclusal, vestibular e a canina. Lidia a câmera Uma vez finalizado o escaneamento, gire o modelo completamente para observar áreas escaneadas e áreas não escaneadas. Como por exemplo, nessa região de pré-molar temos uma área aberta e na região de molar também temos uma área aberta. Então, para realizar o complemento destas áreas, você pode executar este movimento de forma pontual. Você vai até a região e você faz o complemento do escaneamento. Só que nem sempre o paciente tem esta abertura de boca para que você consiga realizar a tomada correta e fazer o preenchimento desta área. Então, você pode ter uma outra alternativa que seria, através da vestibular, você abrir para a lateral e realizar a captura. E, por lingual, você abrir para a lateral e realizar a captura. Assim, você conseguirá realizar o complemento de forma fácil e rápida. Então, gire o modelo e realize o complemento de todas as áreas abertas. Finalizado todo o processo do complemento do escaneamento, complemente agora a área gengival. De acordo com a necessidade do procedimento que será realizado. Por exemplo, determinadas empresas de alinhadores necessitam que a área escaneada seja uma área maior. Então, realize um ótimo escaneamento de área gengival para enviar para as empresas para que você tenha um resultado excelente. Uma vez finalizado o escaneamento do arco inferior, vamos para o arco superior. Então, alteramos o catálogo para a mandíbula superior e iniciaremos o escaneamento do arco superior. Sempre com o apoio do dedo. Então, vamos lá. Outro lado. Complemente as áreas abertas e complemente a gengiva. Complemente as áreas abertas e complemente a gengiva. Uma vez finalizada o complemento de áreas abertas e gengiva, o próximo passo será o escaneamento do pálato. Para o escaneamento do pálato, aproxime da região dental e vá realizando o escaneamento em linhas. Sempre aproximando a ponteira da área a ser escaneada. E com a ponta dos dedos, girando a ponteira do escaneamento. Está ideal, excelente, não há necessidade de escanear mais do que isso, evitando áreas indesejadas para o paciente. Em seguida, seguiremos para a região vestibular, alterando no catálogo para vestibular. Removemos o abridor de boca do paciente. Com o paciente relaxado em oclusão, estaremos realizando o escaneamento do arco superior para o arco inferior, seguindo o passo a passo da tela inicial. E mesma coisa do outro lado. Um tique verde grande aparece, relatando que o escaneamento foi aprovado. E um outro tique menor verde também aparece nessa região inferior, mostrando que o escaneamento foi aprovado. Então, realizamos o escaneamento dos três catálogos, arco inferior, arco superior e vestibular. Na fase de aquisição, complementamos totalmente o escaneamento. Agora, o próximo passo é seguir para a fase em que estaremos gerando os modelos. A fase em que estaremos gerando os caros. Cuidado, então, o próximo passo é seguir por trás. A fase em que estaremos gerando os caros. Sous-titrage Société Radio-Canada